O amor me pegou O amor me pegou Chegou em boa hora E o meu coração Vai morrer de paixão Se você for embora Você chegou e amou Tô linda à toa Nós estamos bem unidos Feito o rio e a canoa Iluminou meu céu Meu céu de escuridão Vê brilhar em minha vida Lua cheia de paixão Iluminou meu céu Meu céu de escuridão Vê brilhar em minha vida Lua cheia de paixão O amor me pegou Me engrudou feito bola Dominou meu peito Feito um craque na bola O amor me pegou Chegou em boa hora E o meu coração Vai morrer de paixão Se você for embora Se você for embora O amor me pegou Me engrudou feito bola Dominou meu peito Feito um craque na bola O amor me pegou Chegou em boa hora E o meu coração Vai morrer de paixão Se você for embora O amor me pegou Me engrudou feito bola Me engrudou feito cola Dominou meu peito Feito um craque na bola O amor me pegou Chegou em boa hora E o meu coração Vai morrer de paixão Se você for embora Você chegou e deu O amor dormindo é boa Nós estamos bem unidos Feito o rio e a canoa Iluminou meu céu Meu céu de escuridão Fez brilhar em minha vida Lua cheia de paixão Iluminou meu céu Meu céu de escuridão Fez brilhar em minha vida Lua cheia de paixão O amor me pegou Me engrudou feito cola Dominou meu peito Feito um craque na bola O amor me pegou Chegou em boa hora E o meu coração Vai morrer de paixão Se você for embora O amor me pegou Me engrudou feito cola Dominou meu peito Feito um craque na bola O amor me pegou Chegou em boa hora E o meu coração Vai morrer de paixão Se você for embora O amor me pegou na bola E o meu coração E o meu coração Vai morrer de paixão E o meu coração